O governo federal lançou nesta sexta-feira no Palácio Piratini o programa Internet para Todos, que vai levar conexão de banda larga a municípios brasileiros que não dispõem do serviço. A cerimônia contou com a presença do governador José Ivo Sartori e de prefeitos interessados em aderir à iniciativa. O objetivo do programa é democratizar o acesso à internet para promover a inclusão social. Que vai levar todos os equipamentos públicos de educação que não tem internet, sejam eles municipais, estaduais ou da União, levar banda larga a internet. Eu sempre digo, se tanto caso da educação, que não há maior injustiça social nos dias de hoje, no mundo da internet, no mundo da internet das coisas, do que uma criança que cresce numa residência que não tem internet, que estuda na sua infância numa escola que não tem internet, comparando-se com a criança que teve na sua infância internet em casa, internet na sua escola, é evidente que essa criança que não contou com a conectividade, com a internet, ela está condenada a jamais estar equiparada àquela outra criança que teve acesso à conectividade. O serviço de internet será ofertado através de antenas que serão instaladas nas localidades. A conexão será feita por meio de um satélite estacionário lançado ao espaço pelo governo brasileiro em maio do ano passado. Os municípios interessados devem se inscrever junto ao Ministério. Fica encarregado o chefe da Casa Civil, liderar com a equipe do governo, secretários, para que junto procure a FAMURS imediatamente, ainda nesse começo de semana que vem, para que se trate de fazer o ajuste com todos os municípios, para que isso se torne brevemente uma realidade factível com a colaboração e a participação de todos os municípios. FAMURS 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 FAMURS